E no nosso Mochi Link, o nosso Link Móvel, Edilson Santos, tá onde? Estamos ao vivo também. Estamos ao vivo às 6h33 no Rio. Atenção, uma blitz do Procon, é isso? É uma blitz do Procon. Procon fazendo uma blitz agora nas barcas pra ver como está o atendimento por ali. Veja só as pessoas do Procon, as profissionais do Procon no lugar. Otayana Araújo, qual o exato objetivo? Estão entrando aí no sanitário, não sei por qual motivo. Espero que seja pra ver alguma coisa lá dentro, a não ser que esteja muito apertado já nessa hora da manhã. Tá entrando no banheiro por quem, Otayana? Me conte. Olha, Luiz Bate, não vai faltar nada ali pra secretária Cidinha Campos. É a Secretaria Estadual de Promoção e Defesa do Consumidor e o Procon, que fazem agora de manhã, às 6h, começou essa operação, pra verificar o atendimento prestado pelas barcas SA aos usuários do serviço. Olha só, nem o banheiro está escapando. A limpeza, a higiene, tudo está sendo fiscalizado pela secretária Cidinha Campos. Ela vai embarcar e mostrar aí algumas embarcações pra gente ver. Tem um chamado urgente do Mochilink, por gentileza. Põe no ar, põe no ar. Põe no ar ao vivo, nosso Mochilink às 6h49, o Procon fazendo uma blitz urgente nas barcas. Tayana Araújo, me explica, o que é isso na mão aí do fiscal, Tayana? Olha, são latas ali, o Luiz Bate, não dá pra gente ver direito aqui, ele mostrando pra gente. São bebidas. A gente está tentando ver aqui se os fiscais já encontraram produtos fora da validade nas cantinas que ficam ali próximo das estações das barcas, tanto da Praça Araribóia quanto da Praça 15, Luiz Bate. Isso aí é uma bebida, é uma bebida doce, mas à base de álcool, à base de vodka. O pessoal da comissão aí da defesa do consumidor, funcionários do Procon, estão neste momento nas barcas, estão neste momento nas barcas, têm livre acesso a todos os locais para fazer as fiscalizações necessárias. O povo foi pego de surpresa, porque se eu não me engano, a informação que me chega agora é que antes das 6h da manhã, os profissionais do Procon já estavam na estação das barcas e eles estão passando por todos os locais para verificar a regularidade desses estabelecimentos. Alguma coisa de errado já foi localizado, ô Tayana, alguma coisa já foi localizada porque ali ele estava com bebida alcoólica na mão, não estava com bebida de álcool à toa. Alguma coisa tem, hein, velho? É, exatamente, Luiz Bate. Como eu disse, eles estão preocupados principalmente com produtos fora da validade. São diversas as denúncias dos usuários das barcas SA. Vale lembrar aqui que o preço do pedágio, não, da passagem das barcas está em R$ 4,50. assentava somente a travessia Niterói e Rio de Janeiro, que é uma travessia de 20 minutos, travessia simples. Essa é uma das maiores reclamações de quem usa o transporte. Agora, a cantina ali, muita gente tomando café ali antes de fazer o embarque, de viajar, e os fiscais ali preocupados com esses produtos. Vamos direto para o nosso Mochilink, chamado direto, chamado gente do Mochilink, chamado gente do Mochilink. A 719 continua aí a blitz nas barcas para saber como é que está o atendimento. A Tayana Araújo pode me trazer mais detalhes, por favor. O movimento é intenso nas barcas agora. Essa blitz que, pelo jeito, está pegando o povo aí de surpresa. 719, Tayana. Mas é uma boa notícia, viu, Bate? A operação já está quase terminando e os agentes verificaram que uma barca possui 4 banheiros e apenas um está funcionando. Não havia ventilador nas estações da Praça 15, no Rio, e também na Praça Arariboia, em Niterói. Outra irregularidade é que o local onde os passageiros podem revalidar o seu Rio Cádio, ele só começa a funcionar às 7 horas da manhã. A concessionária Barcas S.A. será notificada e terá um prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Caso não seja satisfatória, será multada.